O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira, dia 19, Dia do Índio, o Boletim Epidemiológico que reúne dados sobre zoonoses e doenças de transmissão vetorial em áreas indígenas, publicação que vai ajudar na execução de políticas públicas de saúde voltadas para a população indígena. O boletim traz análises do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena que reúne dados demográficos e de saúde com base territorial, como distritos, polos, base, aldeias, etnias, municípios e estados. O sistema traz informações sobre a saúde das mulheres, vigilância alimentar e nutricional, saúde bucal, ações coletivas de educação e prevenção de saúde, além de óbitos e morbidades. Atualmente, o governo federal atende a mais de 779 mil indígenas pertencentes a 305 etnias que falam 274 línguas diferentes e vivem em mais de 6 mil aldeias. O monitoramento constante ajuda a entender as realidades indígenas a partir de mecanismos próprios dos serviços de saúde. A avaliação de indicadores e da situação epidemiológica é um desafio constante em virtude da magnitude territorial e cultural dos povos indígenas. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.